Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar pra vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí galera, qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo, beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora pro vídeo, valeu galera! Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Edu falando. E hoje galera, deixa eu só fechar a janela aqui que tá frio. Mais um vídeo aí, né galera, do modo carreira. Eu sempre esqueço de ligar o volante, galera. É isso aí. Corto aí. Opa, vamos ver galera. E é isso galera, bora mais um vídeo do canal. Quem puder deixa o like, se inscreve no canal. Quem perdeu as outras corridas, tá tudo aí na playlist do canal F1 2014 Mod 23. Beleza galera? E esse final de semana, né galera, tivemos aí... Sempre vai pedir pra fazer esse teste galera, eu vou cortar, tá? Que eu não deixei no auto save. Então galera, então vamos continuar aqui com o modo carreira, né? Igual eu já expliquei em vídeos anteriores, tive que formatar meu PC galera. Então eu tenho que fazer os Grand Prix até terminar essa carreira, né? Então eu vou estar deixando pra vocês a tabela da última corrida aqui na tela pra vocês. Eu acho que foi a Bélgica, né? Não me engano, acho que a gente chegou em quarto lugar. Depois da soma lá, eu vi, a gente ficou... Continuamos em segundo, mas o Hamilton tá na bota. E o Verstappen, se eu não me engano, me falha a memória, tá em primeiro galera. Então tá, se eu não me engano, eu em primeiro. Desculpa, Verstappen em primeiro, eu em segundo e Hamilton em terceiro. Mas ali eu acho que quatro, cinco pontos atrás de mim. Então é importante a gente fazer ponto hoje pro Hamilton não passar a gente, né galera? Então bora lá, fazer um modo Grand Prix, como se fosse o modo carreira, né? Vou fazer aqui o treino completo. Com a Aston Martin, né? Com o Lance Stroll. E... Bora lá, deixa eu ver. Tomando a longo. Aqui a gente deixou no profissional, tá? Lá nas opções do jogo. Dinâmico. Trifte Car, sim. Bora. Vamos ver aqui a pista. Vai galera. Depois da Bélgica. Hockenheim, né? Uma pista que eu não sou muito fã, galera. Não vou muito bem aqui. Não costumo ir muito bem aqui. Mas, vambora, né? Não vou pegar no setup. Vambora, galera. Vou fazer uma volta de treino livre. Duma de Qualify, né? Pra quem não sabe. Ups, ainda com chuva. Pra quem não sabe... Tem esse bug, né? Nesse mod. Vídeo do mod tá aí no canal, tá galera? Dá uma pesquisada aí nos meus vídeos. Vai tá lá. F1 2014 mod 23. Você baixa aí no seu PC. Só que você precisa só ter o 2014 aí instalado, tá bom? É... Enfim. Então, tem esse bug. O tempo, né? Quando você manda simular. Conforme todo vídeo eu venho falando. Porque é rotativo, né galera? Então, quando você manda simular aqui, ó. Aí dá tudo zoado, galera. O computador, ele dá um tempo muito atrasado pro computador. Então, eu vou correr, né? E depois eu vou mandar simular pra ver o que que vai dar. Se ficar muito fácil, eu não faço a Q3. Beleza? Bora lá. Vou fazer uma volta rápida aqui de treino. Só pra retomar. Voltar essa pista, né galera? Então, não lembro muito bem. E esse final de semana teve a corrida aqui no Brasil, né galera? Então, o cara... Assistiu um pouquinho. Foi sensacional, né galera? Assim, a corrida em si não foi muito boa, mas... Ainda bem que tinha um Alonso lá pra salvar a corrida, né? Pega dele lá com o Pérez lá. Foi bem interessante. Então... Foi assim que o Alonso meio que salvou a corrida, né galera? Na chuva aqui vai ser embaçada, galera. E o... Por aquilo que pareça, a gente tá com o carro do Stroll, né? Só foi bem também, também. Foi bem também. Eu não lembro que posição que ele ficou. Mas eu lembro no... No Q1 lá, no Q2. Foi bem, foi pro Q3, né? Se não me engano. Eu coloquei na comunidade do canal. Verstappen ligeirão, né? Não tinha... Não tinha começado a chover ainda. O dilúvio que foi em São Paulo, né galera? Meu Deus do céu. Choveu demais. Verstappen ligeirão. Já pegou e fez uma volta do pneu seco. Pista seca e já... E automaticamente depois os caras começaram a escorregar na pista, né? Aí a... Anoiteceu, né cara? A Interlagos. Aí a... Organização cancelou o treino. Cancelou o treino? Não. O Q3, né? Aí acabou o Verstappen ficando em primeiro e dominou a corrida toda, né? Ganhou a corrida. O Q3 ia ser interessante, cara. Falando nisso aí, sexta-feira não teve luz, galera. Acabou a luz aqui em casa, meu. Como... Milhares de pessoas em São Paulo, né? Acabou a luz por causa da chuva. Uma chuva terrível. E... Nossa, galera. Que zoada que eu dei ali agora. E... Então por isso que eu não fiz live, galera. Sexta-feira. E hoje na correria eu tô gravando esse vídeo na segunda. Também não consegui fazer live, tá? Mas amanhã... Não sei quando esse vídeo vai pro ar. Mas tudo indica aqui o dia 7 do 11, né? Aí eu voltarei com as lives, tá bom? Vamos tomar a nossa volta. Rutenberg. Mas é aquele bug lá, né, galera? Que dá pra fazer muito mais rápido. Então teve aquele bug lá do computador. Que ele sempre faz um pouquinho a mais. Que a gente... Então o defeito dos caras... Do game, né, galera? Não tem o que fazer. Então vamos ver como é que vai ser. Qualquer coisa eu não faço a Q3. E a Q2 aqui... A Q1 aqui... Vou correr com a Q1. Na última volta eu faço minha volta. E vamos ver o que que vai dar, tá bom? Pra não ter esse... Essa parada do bug. Mas se mandar simular... Não tem jeito. Vai dar bug do mesmo jeito. E não dá pra ficar correndo aqui 17 minutos, né, galera? Eu também tenho que... Fazer rápido. Porque eu quero gravar ainda o... Temporada 92. Tá aí no canal. Tá show de bola também, galera. Acompanha lá a carreira Fórmula 1. 1992. Correndo com os... Com os monstros lá, galera. Vamos mandar simular aqui. Não lembro qual que é. Deixa eu ver. Galera, dá um bug às vezes. É aqui do lado aqui. Tô faltando 3 minutos. Vamos fazer a nossa volta e vamos ver o que vai dar. Eu acho que a galera tá correndo de intermediário. Porque tá nublado, tá chovendo. A galera tá fazendo aí, ó. 1, 2. Alonso. Três minutinhos a gente vai, galera. Bora fazer a nossa volta. Eu já venho pra... Não, aqui 1. 1 hora. Agora tá valendo. Só tem uma volta, hein. Vai fora, piaça. Esse é o problema. Fazer... Fazer com a pista cheia, né. Eu tô sem nenhum setup aqui, hein, galera. Vamos voltando lá ao Alonso, galera. Ele é... O cara é embaçado, né, meu? O cara é muito bom. Ih, ó. A galera tá de pneu macio, hein, mano. A gente tá ficando fora da Q2, do Q1, do Q2, hein, galera. Tá dando DRS na garoa dessa. Tô regando já, galera. A pista. Bora. Então o Alonso é um monstro, né, galera. O Alonso é... O cara... Muito bom, né, cara. O piloto muito bom. Esses piloto lendários, né. Não dúvida nenhuma. Eu tava até vendo um podcast esses... Esses dias aí. O Massa falou aqui, né. Que foi... Que... O companheiro que ele mais sofreu foi o Alonso. Ele é aquele jeitão dele, né, galera. Todo mundo sabe. Meio mala, né. O Massa falou que ele era um cara muito complicado. Muito difícil de lidar. Ele fazia panela lá no... Lá onde eles corriam juntos, né. No Ferrari. Então é complicado, galera. Lidar com a gente assim. Mas esses caras campeões, a maioria é assim, né. O Mackie também era meio... Meio malão. Com a exceção do Senna e o Hamilton. Os fodões, assim, né. Acho que poucos... Poucos eram... Quente fina, assim, né. De ajudar o outro companheiro, né. Tem poucos. Eu sei que tem mais, mas... São poucos, viu. Na época do Senna também. O Senna... Meu Proust, né. Eu não estudava muito bem com ele. Galera, a gente tá ficando fora do T2, hein. E deixar pra fazer isso aí, ó. Sobrou uns segundinhos pra tentar terminar a prova. Porque tá chovendo, tá escorregando. Eu não ganhei nisso. Eu acho que a gente vai ficar fora do T1, hein. Caraca. Teria uma tragédia, hein, galera. Tá escorregando. Vambora. Tem um setup aqui, galera. Erramos muito, galera. Erramos muito, galera. Aqui, ó. Casa caiu, galera. Chovendo. Não sei se a galera ali do começo, começo... Não tava chovendo. Hamilton fez 1,21. Não tava chovendo. E que a gente se ferrou legal, galera. Mas bora lá. Bora pra corrida. E vendo que vai dar, né, galera. Vambora. Vambora lá, galera. Pra corrida. Vamos ver. Seja que Deus quiser. O parque tá fechado ainda. Se não, eu vou pegar um setup, cara. Eu senti o carro bem duro aqui, hein. E com chuva ainda. Mas vai ser meio tenebroso pro nosso lado, galera. Ver se o parque não estiver fechado. Ah, com certeza o parque tá fechado. Não vai dar pra arrumar. Pelo menos a aerodinâmica. A aerodinâmica ainda dá. É. Tem umas mudanças bem significativas, galera. Acho que não vai dar pra mudar ali, ó. É. Bora, galera. Vamos tentar dar uma mudadinha aqui. Só pra... A aninha aqui consegue também, ó. O parque tá fechado. É, galera. A gente foi querer fazer tudo na correria aí, ó. Pra ser inimiga da perfeição. Mas vambora. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue pontuar aqui. Não tá muito setup legal. Vamos largar lá em 18º. Vai ser difícil pra gente, galera. Vambora. Tentar pontuar, pelo menos, né. Aqui. E o Hamilton. Primeirão, cara. Se ele continuar... Se ele fizer ponta aqui, ele vai passar a gente. O balanço larga lá na frente. Vambora, galera. Com sorte pra nós. Ver a gasolina aqui. Mistura rica que dá pra... Bora. Eita, essa chuva, a galera vai cobrar as pernas O botãozão já ficou laranja ali Tentar ir por dentro aqui Gostamos ninguém Eita, vambora Bora, Pérez Mergulhei aqui, perdi a asa com o Pérez Vambora, galera, vai com a asa zoada mesmo Biff, né? Vai aqui por dentro, que o Gasly tá na bota Droga E sete, né, galera Fora De sete voltas Tá bem, tu Gasly? Capamos aqui, galera Gasly tá aqui na bota Primeiro pelotão sumiu em galera Quanto parece a chuva Quanto parece a chuva Quanto parece a chuva Quanto parece a chuva E aí a garçosa Boa galera Fecha o like e se inscreve no canal, galera. Se deu alguma corrida, vai lá na playlist. Assiste aí, galera. Tem outras temporadas aí também, tá? Que a gente fez. 2010, 2011. 2014. Estamos fazendo like todos os dias da F1 2016. F1 2016, direto do Play 4. Hamilton fez 1 em 20. A gente fez uma volta boa também. Olha lá, 1 em 20. 1 em 24. Vou procurar Rito aqui. Tentar pegar os caras. Olha aí, galera. Tô com medo de bater no lance, porque ele meio doidão ali. Ele e o Leclerc, eles brecam com tudo. Bora. Olha, o Gunstop faz 1 em 19. Olha, o Stroll. Tentar o seu breca com tudo, tá? Bora. O botão está bom Calma aí, você não toma uma punição Mas eu acho que a gente toma breve tru, ou 10 segundos Tentar passar o Russell agora Vim da reta da Aston Martin, que é só por Deus Agora eu quebrei de vez a asa Ok, voltar para a Aston Martin Voltar para a Aston Martin Que difícil, galera Quebre a asa Opa Vamos aí, Pérez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que fupite, galera Para a gente não perder a corrida Perdi o Vico ali Mas foi erro meu Meu Deus, quase que a gente entra de frente Que merda em mano Permediário Que merda galera Peguei a corrida A gente vai tentar ganhar uns pontinhos Complicou Complicou A gente vai ter 19 Complicou 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 Pera aí, o Teclerc vem por dentro Magneto Fazendo uma volta de superação aí Corrida, né? Encapamos Fora Magneto Boa 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 Eu tenho mais uma, duas voltas. O Renato é de prejuízo, meu bico doi o bico. O Renato é de prejuízo. Ele está bem longe, acho que não vai dar tempo. O Renato ganhou a corrida, ferrou. Vai passar a gente. O Vestap não passa não. Fiz tudo errado nessa corrida aqui. Fiz sem setup, fiz correr de qualquer jeito a Q1. Vamos participar da Q2. E chegamos em 11º lugar, galera. Fazer o quê? Ganhamos algumas voltas, largamos o 18º, mas a gente teve um início muito bom, cara. Péssima corrida para a gente, galera. Péssima. E a gente estava sendo o mais rápido, galera. 1,17, mano. Olha, mais rápido até que o Hamilton. Quer dizer, foi a volta mais rápida, né? Mas, mesmo assim... Com isso aí, galera. É, Hamilton. Mais 25 pontos aí. Verstappen se distancia mais da gente. O Alonso. E Astri. Sorte que o Pérez ainda chegou em 5º. Fez só 10 pontos. E o Russell fez 8. Né, galera? Então, é isso. Fazer o quê? Ninguém saiu da corrida, mas as duas Williams aí em último. Né? Até o... O Kemberg aí chegou em 16º. É isso, galera. Corrida de superação. Vacilamos em vários pontos, mas... Paciência, né, galera? Eu vou estar deixando para vocês aqui... Como que está atualizado já com essa corrida, né? Como que ficou. E... Provavelmente agora a gente cai para 3º, galera. Não sei. O Hamilton passa a gente. E a gente fica em 3º. Né? E... O Verstappen dispara lá na frente. Né? Mas é isso, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa o like. Se inscreve no canal. E... Valeu, galera. E acompanha aí as... Playlists do canal, né? Tem várias temporadas aí. Mal do carreira, tá bom? Todos os dias a gente está fazendo live de F1 2016. No YouTube. Tá bom? E acompanha aqui. Se você perder as outras corridas anteriores, está tudo aí no canal. Beleza, galera? Nos vemos nos próximos vídeos e próximas lives. E... Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto